Ok, meus amigos, mais uma edição aqui do nosso Tertúlias Criminológicas. Nós temos procurado discutir aqui nesse espaço questões relevantes da criminalidade. E hoje nós estamos tendo o prazer e a honra de estar recebendo Luiz Malavolta, que é jornalista há mais de 40 anos. Trabalhou em vários órgãos de imprensa, como o TV Globo, o Jornal O Globo, Folha de São Paulo. E atualmente atua na TV Record, jornal da Record, coordenando uma equipe de reportagens especiais. Ao longo da carreira, ganhou vários prêmios, como Embratel, Vladimir Ejog e Líbero Badaró. É com Luiz Malavolta que é hoje o nosso Tertúlias Criminológicas, para abordar vários aspectos da criminalidade, especialmente crime organizado, PCC, rota, guerra, se existe mesmo essa guerra e vai por aí. Luiz Malavolta, prazer enorme de tê-lo aqui conosco no nosso Tertúlias Criminológicas. Eu agradeço, é uma honra estar aqui participando desse programa. Pois, vamos lá. Luiz, você tem feito algumas reportagens especiais, nos últimos tempos sobretudo, envolvendo a criminalidade organizada, inclusive no plano internacional, porque o PCC hoje, ao que tudo indica, está já com raízes fora do Brasil. Isso tem procedência ou não tem procedência? Olha, você tem dois tipos de informação. Uma informação que você obtém de fontes, que são fontes que devem ter crédito, que merecem o crédito, porque atuam diretamente na área, e você tem uma informação oficial. A informação oficial é sempre no sentido de minimizar. Aliás, essa tem sido uma tônica muito curiosa, que vem lá do final dos anos 70, quando se começou a falar da existência de grupos organizados de criminosos dentro das penitenciárias de São Paulo. E sempre o Estado vinha dizendo, não, isso é exagero de jornalista, isso realmente não existe. E a gente só foi dar conta, efetivamente, do que existia a partir daqueles episódios anteriores até de 2006, em 2002, quando houve uma primeira rebelião de menor proporção e que assustou todo mundo. E aí se percebeu que o PCC, ou qualquer outro nome que ele leve, que já teve outra denominação no passado, Serpentes Negras, teve uma ideia da dimensão que tinha tomado isso. O que era essa rede de atividades criminosas que estava se engalfinhando em outros setores da sociedade, convivendo cotidianamente nas atividades várias que existem aqui em São Paulo, e muitas vezes sem que as pessoas soubessem o que estava por trás dessa relação. Há uma notícia hoje, Luiz, de que o PCC já teria o controle de todos os presídios do Estado de São Paulo, ou de praticamente todos. Isso tem pertinência? É sério isso, é uma coisa? Oficialmente, o senhor sabe que o Estado nunca admitiu esse tipo de coisa. Mas eu acho que uma fonte importante de todos os jornalistas que atuam nessa área, cobrindo esse tipo de assunto, é que as informações de agentes penitenciários, de pessoas que atuam dentro da penitenciária, de entidades que atuam dentro das penitenciárias, é de que há o controle, sim, efetivamente. É claro que essa informação sempre é negada, desmentida, mas as informações são de pessoas que estão no dia a dia, dentro da convivência lá com os presos. O fato de o governo, e até o secretário da Segurança também, o próprio comandante da PM também, recentemente, eles minimizam a importância do grupo organizado? E dizer uma facção pequena, não é bem isso, não, e tudo. Esse tipo de declaração deles, não reconhecendo que o problema é grave, ajuda ou prejudica? Eu acho que prejudica, porque, na verdade, desde quando se negava a existência do grupo antecedente, que era as Serpentes Negras, se permitiu com isso que, na calada da noite, nos bastidores, esse grupo se esparramasse. E, por trás disso daí, existia a atividade ilícita no tráfico de drogas, depois no roubo a bancos, nas atividades criminosas, as mais várias. O cardápio é muito variado. Onde existe manipulação de altas somas em dinheiro, como o tráfico de drogas, por exemplo, eles acabam atuando. Então, eu acho que, na medida que se nega, que se nega aquilo que se constata no cotidiano, se prestam de serviço, porque não está se enfrentando. Se chegou um determinado momento, o secretário de Segurança dizer, não, a gente tem uma estratégia inteligente de deixar que se use celular dentro do presídio para a gente poder atacar esse pessoal lá dentro. O que a gente vê, o que a gente viu, é que não foi exatamente isso que aconteceu. A reação foi muito maior, mostrou um Estado, na época, não preparado para enfrentar um evento daquela magnitude, porque você tinha evento dentro do presídio e evento fora do presídio. E depois se alastrou para o resto do país, o que mostra que tem uma grande ramificação. E a base disso aí é o tráfico de drogas. A droga que vem dos cartéis ali, dos Andes, que entra via Bolívia, que entra via Paraguai, isso é um fato, não estou contando nenhuma novidade, que vem via Paraguai. A existência do PCC dentro do Paraguai é um fato já comprovado pelas autoridades do Paraguai. Há uma preocupação muito grande da autoridade do Paraguai no sentido de se enfrentar a esse problema novo que está acontecendo lá, porque como é que eles conseguem se movimentar ali dentro através do dinheiro e do poder da força, poder da força com armas, enfim. Agora, o Estado, principalmente aqui em Estado de São Paulo, a gente não vê a existência de uma política voltada para o combate efetivo ao crime organizado. E aí, no dia a dia, você tem uma sucessão de fatos acontecendo e que não surpreende porque se comprova posteriormente que por trás estava a turma do crime organizado. E as drogas, hoje, no Estado de São Paulo, pelo menos, já estão completamente dominadas pelo PCC? Então, esse é um problema, esse é um problema, a gente estava conversando dessa semana que a base de uma boa parte da questão do homicídio, da violência, enfim, dos problemas dentro das famílias vem da droga. Eu tive algum tempo atrás numa cidade de 5 mil habitantes no extremo oeste de São Paulo fazendo uma reportagem que não tinha nada a ver com o crime organizado e aí conversando com o delegado de polícia que atua lá há uns 3 anos, na época, já estávamos 3 anos lá, ele disse que o grande problema na cidade de 5 mil habitantes era o crack. Então, o crack, ele está sendo problema em todo lugar. Quando começou aqui em São Paulo há um pouco mais de 20 anos, se achava que era uma coisa isolada, que a droga não iria chegar no Rio de Janeiro. Aliás, o traficante do Rio até dizia que lá não entrava crack e hoje o crack é um problema. Hoje, estava ouvindo numa emissora de rádio dessas que tem notícia e aí o comentarista, o âncora do programa estava dizendo que com a entrada das forças policiais nos morros lá do Rio de Janeiro esse final de semana, o pessoal que era viciado, não o traficante, o pessoal que era viciado desceu o morro e está indo na parte mais central da cidade, não conheço direito o Rio, não me lembro exatamente o local, estão consumindo o crack naquele lugar. Como acontece aqui em São Paulo, na Cracolândia. O caso da Cracolândia é o exemplo da falência no combate ao tráfico de drogas, porque aquilo só existe porque existe fornecedor e o fornecedor, a gente cansou de gravar isso, exibir na televisão, o fornecedor, ele é um cara que chega lá na Cracolândia, eu já mostrei essa imagem no ar, ele chega com o carro importado, ele para o carro importado, ele tem o apoio de algumas pessoas que atuam na distribuição dessa droga lá e que se passam por viciados em droga, eventualmente são até viciados em crack, enfim, mas o cara chega, a última vez que a gente filmou ele chegou com um carro japonês lá, encostou o carro, o carro todinho nisso filmado, a polícia militar passou várias vezes perto do carro, não foi verificar que um carro que vale mais de 100 mil reais estava parado numa área de grande movimentação de traficante e lá dentro estava o traficante a gente filmou, o sujeito chegou, o camarada chegou numa cadeira de rodas, parou a cadeira de rodas 50 metros antes do carro, encostou a cadeira, levantou da cadeira, saiu normalmente andando, foi até o carro, abriu a porta do carro, entrou e ficou 20 minutos dentro do carro, saiu de lá com um saco e a partir daí ele começou a distribuir. Isso, assim, Na presença de policiais. Na presença de polícia ali, enfim, na presença de todo mundo. Agora, é uma coisa que acontece a luz do dia. Esse distribuidor, de onde ele vem? Esse é o traficante, os outros são vítimas. Aí se faz uma operação, vai para cima do viciado em droga, bate no sujeito, prende o sujeito, desrespeita o camarada, se usa politicamente esse tipo de fato e o que resultou? Resultou em absolutamente nada. 20, 30 dias atrás eu fui a Cracolália, fiz um plantão lá, gravamos de novo, aquilo está pior do que estava antes. É uma situação total de falta de controle, que prova o que os especialistas falaram, que aquilo lá não é um problema de polícia, que ele é um problema de saúde pública. Se não enfrentar aquilo lá, não vai resolver. Aquelas pessoas, são pessoas carentes, pobres, alguns até tinham alguma atividade econômica que se perdeu ao longo do caminho. Eu fui fazer uma reportagem na região do São Francisco, eu encontrei no meio do caminho um camarada que era da Cracolândia e ele foi retirado daqui pela família, levado para lá. Ele ainda era viciado em droga, só que lá é mais difícil de ter. Então, ele estava fazendo um tratamento meio de choque, vamos dizer assim, para poder se recuperar. Ele era o proprietário de uma empresa de motoboys com sede em Guarulhos, que vendia o serviço dele para várias empresas importantes aqui de São Paulo. Ele perdeu a empresa, ele perdeu a família, ele perdeu tudo. E ninguém se preocupa com essa questão. Se preocupa com aquela coisa muito rasa, de chegar, bater no coitado que é vítima, transformar aquela vítima numa nova vítima e acha que está tudo bem. Faz uma coisa, um estalhaço público de que, ah, sim, estamos combatendo o crack, mas o traficante continua atuando lá. O traficante não é preso. Aquele carro importado continua indo lá quase todos os dias. Ele não para sempre no mesmo local. A gente conseguiu descobrir como é que ele fazia esse tipo de coisa e ele continua lá. Como tinha um local também, que aparentemente era um local de morador de rua, bem de frente para o Instituto do Coração. A gente ficou lá algumas horas e mostrou que havia um grande movimento de drogas ali, de fronte ao Instituto do Coração. Quando a gente veiculou o material, quando a gente tinha o material, a gente pediu à Secretaria de Segurança que se manifestasse. Eles não se manifestaram. A assessoria de empresas da Secretaria de Segurança não quis se manifestar. Assim que a reportagem saiu no ar, aí foi uma viatura lá, pegou todo mundo e sumiu com todo mundo. Hoje não existe mais isso lá. Mas aquilo estava claro. Na esquina da Paulista, praticamente, num local que passam milhares de pessoas, havia um comércio intenso de venda, principalmente de crack. De crack. De crack. Essas coisas vão acontecendo. Agora, a sensação que a gente tem hoje é geral que essa chamada guerra contra as drogas, pelo menos da perspectiva da repressão pura, aí é uma guerra praticamente perdida. essa é a sua sensação também? Eu acho que a gente tem essa sensação de que a gente está perdendo. Está perdendo. Porque essa turma que hoje controla o crime organizado, essa turma está entrando em atividades importantes. Isso é um fato que já foi até noticiado. Está entrando em atividades não só econômicas importantes, comprando postos de gasolina. A gente sabe de hospital na região metropolitana de São Paulo. a gente sabe que estão comprando mercados de pequeno porte na periferia. Isso tudo para poder lavar, movimentar o dinheiro. E aí está havendo uma multiplicação de vítimas. Eu conheço muitas pessoas que têm parentes que são dependentes de drogas. Então, a gente tem históricos de pessoas que foram vítimas. Olha só, essa semana lá no Jornal da Record, a gente começou ontem. Eu fiz uma produção junto com o repórter Eduardo Ribeiro para mostrar a situação das vítimas da violência não só em São Paulo, mas no Brasil, em particularmente em São Paulo. A primeira reportagem foi ontem ao ar, a segunda é semana. Mas tem uma personagem nesse material que a gente fez que é um exemplo típico, não é uma exceção, exemplo típico do que acontece. É uma mulher que era mãe de três filhos que morava na região de Sapopemba. Trabalhava, tinha as atividades dela, família carente, família que tem dificuldades. Quando os filhos já ficaram adolescentes, ela descobriu que os filhos estavam viciados em cocaína, em crack. E aí ela tentou resolver, ela tinha pouca instrução, ela não conseguiu resolver o problema e aí um filho dela foi morto por um policial militar numa ação que seria de roubo de moto, ele estava numa moto que não era dele, mas ele era viciado em droga, ele não era o traficante. E aí ele foi morto, morto com um tiro pelas boas. Dois anos depois, o segundo filho dela foi também morto, também, era também usuário de droga. E o terceiro filho dela está preso, foi preso por tráfico de drogas, está condenado a nove anos por tráfico de drogas. Aí, conversando com ela, a gente teve muita dificuldade até convencê-la a falar sobre o assunto e tal, porque o caso dela era um caso emblemático. Com a morte do primeiro filho dela, ela foi tentar entender o que estava acontecendo. Aí ela foi ver que ela não tinha visto isso, porque ela estava ocupada com outras coisas, que todo o bairro dela tinha problema, que o tráfico de drogas estava ali controlando, que as pessoas estavam com receio de sair na rua, que o índice de criminalidade é muito grande naquela região. Enfim, ela foi estudar, ela fez uma faculdade, se formou em pedagogia, e ela trabalha num órgão, num dos SEDECAs que tem aqui em São Paulo. E aí, ela está tentando resgatar os filhos dos vizinhos, de parentes, de amigos e tal, que estão na mesma situação dos filhos dela. E ela tenta garantir a sobrevivência desse filho dela que está preso, que está dentro de um presídio, que relata para ela o que acontece dentro do presídio, que ele só está vivo porque ele tem que fazer alguns pactos junto com os outros colegas presos que são de facção criminosa. Então, isso daí não é um caso isolado. Isso está acontecendo muito, está acontecendo demais. Esse pessoal do crime organizado está entrando, está se formando em faculdade de direito, está se formando... Estou estudando também. Estão entrando e vão, daqui a pouco vão começar a entrar no judiciário, vão começar a entrar no... vão começar a entrar no Ministério Público, vão começar a entrar em órgãos do Estado porque eles não vão, eles diretamente, eles vão mandar as pessoas que eles investem nessas pessoas. Isso daí é transformar, é perder completamente o controle, porque você não sabe com quem você está mexendo. Hoje, numa eventual briga de trânsito, você pode estar brigando com um cara que é um traficante importante aí do PCC e você pode ser vítima dele, ele pode vingar a morte, vingar essa briga com morte, ele pode fazer uma série de coisas. Hoje você vive num estado em que você não sabe mais com quem você está a ser relacionado, porque o comerciante da esquina da sua casa pode ser um cara de ligação com o crime organizado, pode ser um cara com ligação com o tráfico de drogas e tudo começa com a droga ou acaba na droga. Você tem outras atividades ilícitas que no fim enfiam drogas no meio, a questão da lavagem de dinheiro daqueles bingos que existem até hoje e uma parte é controlada até por policiais, isso não é novidade, isso a gente já denunciou várias vezes, isso acaba correlacionando com outras coisas, onde se lava o dinheiro e todas essas coisas, onde se tenta, por isso quando houve a proibição desses jogos aí de bingo, enfim, eu acho que você fechou alguns canais que eram utilizados para lavar dinheiro do crime organizado. Bacana. Nós estamos então conversando com o jornalista Luiz Malavolta, jornalista há mais de 40 anos, já trabalhou em vários meios de comunicação, atualmente é repórter de reportagens especiais da TV Record aqui em São Paulo. Nós vamos no segundo bloco prosseguir nessa jornada e aqui nossa dos tertúlias criminológicas e focar agora todo o aspecto de corrupção da criminalidade organizada. Até já! Legenda Adriana Zanotto